Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force e beleza mais um vídeo. Nós estamos de volta com o Trove e hoje é dia de live stream, então vamos comentar rapidamente o que aconteceu. Primeiro de tudo, o Avery não estava na live, certo? Então, coisas que eles mostraram. Eles mostraram novos estilos de cabeça, no caso, quatro novos estilos de cabeça, que só aquele estilo de cabeça de animais, se eu não me engano, era coelho, raposa, talvez não seja, mas era muito parecido. Coelho, raposa, tinha um rinoceronte, eu acho que era rinoceronte, e tinha um panda, que parecia meio triste. Então, são esses estilos, lembrando que pra habilitar esses estilos de cabeça em específico, você tem que usar aquela caixinha verde, aquele Super Stash Styler, eu não sei o nome, mas é aquela caixinha verde que você pega de pinata, pode vir na caixa de área, que basicamente ela libera um estilo, então... Se você não tiver... Se você tiver todos os estilos, você vai habilitar ela, certo? Se você não tem todos os estilos, você vai ter que ter a cagada de habilitar ela, porque você usando aquela caixinha, pode vir qualquer estilo aleatório, então... Se você não tem todos os estilos, pode ser meio difícil pegar elas, beleza? Mas se você já tem todos, é só usar quatro caixinhas que você pega esses novos estilos, beleza? Ahn... O que mais? Eles mostraram os novos aliados dos Streamer Dreams, na verdade eles mostraram quase todos, então... Vai estar aparecendo aí... O primeiro é uma abelha da Ari Bee, que é uma streamer, tem uma tartaruga do Underhated, a tartaruga ficou muito da hora também, Tem também um... É tipo um S ou uma cobra em forma de S em um dancepad, eu não sei de quem é, não sei de qual streamer que é, tem uma tartaruga com óculos, que tem uma dança muito engraçada, que eu também não sei de que streamer que é, tem uma panquecas com bacon, eu acho, que eu não sei de quem é, tem uma caneca, a caneca ficou da hora, era de chá ou de café, mas eu gostei da caneca, e tem um samurai com afro, que é muito da hora, velho, que eu também não sei de quem é. E tem mais dois que eles não mostraram, um que é um dinossauro, sei lá o que é, que deve estar aparecendo aí, tipo, não estava pronto, então eles mostraram só uma imagem, então, mais um... Sei lá, é tipo um dinossauro ou um réptil que tem duas cabeças, embora não apareça na imagem porque ele está de lado, mas ele tem duas cabeças, então ele deve ser bem da hora também. E por último, tem meio que um Sol com um S, era um N, era um Sol com um N, se eu não me engano, tinha uma letra nele, eu acho que era um N, e eu não sei de quem é também. Mas, então, é isso, esses são os aliados streamers, são quantos? São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, são oito novos a princípio. Continuando, o Dragão Pirata deve vir nessa terça, essa terça que deve vir o update, eu acho que sim, essa terça, e ele vai spawnar em Treasury Isles, agora, eu já não sei exatamente se Treasury Isles é só, eu acho que Treasury Isles é só no mundo de água, ou é no mundo primor, eu não sei, eu acho que é só no mundo de água, mas, enfim, né, de qualquer forma é Treasury Isles que ele vai spawnar, eles falaram, agora eles não deram mais explicação que isso, agora, se ele vai aparecer tanto no mundo primordial, quanto no mundo de água, eu já não sei, beleza? Ele tem uma dungeon própria também, que é algo tipo um barco, e deve ser o mesmo estilo do Dragão de Chocolate, e do Dragão de Água, entre aspas, né, que agora, talvez tenha dois Dragões de Água, vai bugar a cabeça, mas deve ser o mesmo estilo, você mata ele, pega as essências dele, e crafita igual o Dragão de Chocolate e o Dragão de Água, beleza? Eles mostraram coisas que você joga no console, então, coisas que virar. O próximo patch do console vai ser relacionado à estabilidade do próprio jogo, então, o jogo parar de crachar e coisas assim, e depois desse patch, eles não deram uma data, mas esse vai ser, o patch principal vai ser esse, de parar de crachar, arrumar os bugs cruciais, e o próximo vão vir coisas que tem no PC, como, por exemplo, vai vir o novo Loot Collector, certo? Que já existe no PC, que é basicamente, você pode desconstruir tudo com um botão só, você pode trancar os itens, então, sei lá, você tranca os itens que você usa no seu inventário e você não quer desconstruir, certo? Você pode comprar o item de volta, ficar até 24 horas, ou tem o número máximo de itens, eu acho que é 200, sei lá, então, você pode comprar o item de volta, caso você tenha desconstruído ele, já existe isso no PC, beleza? É bem útil se você joga no console, e vai vir também para os consoles, a nova aba de inventário, que é basicamente tudo que é destacável, Flux, Gleam, todos os recursos, todo e qualquer recurso destacável, vai ficar na nova aba, então, você pode deixar tudo destacado na nova aba, aba, e isso tudo já existe no PC, se você viu algum vídeo, com certeza você já viu usando, beleza? Então, vai vir esses dois recursos, e o que mais? Fora isso, foram isso que eles mostraram, certo? Coisas que, de interessante, ou de diferente, que perguntaram, foi que, questionaram sobre a velocidade de pescar, agora que não tem mais o evento, etc, e eles falaram que eles querem adicionar, tipo, você conseguir adicionar um status, que aumenta a sua velocidade de pesca, perguntaram, que é uma coisa que eu gostaria, que é os mundos primordiais, dropassem 100% das caixas de gema, tipo, em mundo normal, eu gostaria muito, porque, sei lá, eu quero farmar no mundo primordial, mas o fato de dropar, pouca caixa de gema, é muito chato, eu não entendo porquê, mas, eu gostaria muito, eles responderam que é um bom ponto, talvez, então, aquela resposta genérica, né? Principalmente quando o alvo, ele não está na live, questionaram se o Dreamsticks, que é aquele grifo, se o migra foi o primeiro grifo, se ele vai voltar, no bowl do caos, e responderam que não, que ele vai ter o seu próprio método, você vai obter ele de uma forma diferente, assim como eles, prometeram os grifos, né? Aqueles dois grifos, que ainda não dá para se obter no jogo, só quem, pegou os códigos na época dos criadores, né? Galera que já tinha, a galera que já estava nos clubes high level, que os caras distribuíram código, simplesmente, né? Não vamos questionar sobre isso, já faz tempo, então, se você conhecia os caras que criaram, você ganhou o código, e poucos deles fizeram algum tipo de promoção, ou mesmo, mas, se você comprou o código, ou você conhecia o cara, fora isso, você não pegou os grifos, possivelmente, ou você era do clube dele, então, é basicamente isso, então, vai demorar ainda, não tenho ideia de que método eles querem fazer para o grifo, na minha única ideia é o Uber 10, então, assim como o Centauro dropa no Uber 9, e o grifo ia dropar no Uber 10, e você ia pegar o grifo e com o grifo craftar outros, eu acho que essa é a ideia, mas, até agora, né? Não sei, não sei se vai ser isso mesmo, e eu acho que essa semana foi basicamente isso, não teve muito mais coisas, então, é isso, por último, deixa eu, lembrei, antes de terminar o vídeo, lembrei, tem um, vou comentar, já que temos pouca coisa, o patch notes do PTS, que, atualizou, não sei se não atualizou, desde a última vez que eu vi, então, vamos lá, não atualizou sim, beleza, então, o último patch notes aqui do PTS, beleza, os dois últimos, na verdade, então, terça-feira, agora, vai acabar o Snowfest, então, se você não craftou o grifo, etc, eu acho que, eu não lembro que dia foi o último update, cara, eu tenho quase certeza que essa terça tem update, né? Bom, esperamos que sim, se não for essa terça, me corrijam aí nos comentários, é, mas, resumindo, patch notes do PTS, eles consertaram um bug do Neo Ninja, mas não é esse bug que vocês estão pensando, das, dois Neo Ninja na mesma Shadow Tower, dar um dano só, né, dar uma shuriken só dá dano, enfim, mas o bug dos Neo Ninja que eles consertaram, foi que você, segundo eles, né, no jogo de Neo Ninja, eles, quando você usa o Ultimate, o ataque básico, ao mesmo tempo, o jogo, muitas vezes, crashava, eu não tenho ideia, mas, segundo eles, consertaram esse bug, ou seja, fica na espera ainda, para consertar o bug do Neo Ninja, terça, terça agora, deve sair, o evento de Snowfest vai acabar, então, se você quiser ainda fazer o grifo, você vai ter que comprar os, aqueles Dark Knight Gears por, por crédito, beleza, e coisas mais interessantes, eles vão consertar, eles já consertaram no PTS, o bug do, do Ultimate do Knight, não ter feito, finalmente, as costumes, a costume do Dracolite, que é esse Plum Fairy, que eu tenho quase certeza, que é aquela costume roxa, que é tipo o estilo do Cloromancer, agora tem efeitos, tem Ultimate, o Petzinho, e o efeito de fogo, eles tem, muda alguma coisa, antes era o padrão, que era muito feio, mas, beleza, agora tem isso, a costume de pirata, que é o Hatch Royale, tem o seu próprio papagaio, certo, não é mais o padrão, as costumes do Cade Barbaran, que é o Fridge Defiant, que é aquela, que é meio que um demônio, é aquela preta, que é meio que um demônio, não é isso, e o Yeti, agora tem efeitos, tem VFX, segunda que está aqui, não testei, e é isso, é basicamente isso, acho que deu, deu para acertar tudo, então, foi isso que foi na live, é isso que tem no PTS, então, nós vamos ficar por aqui, o sorteio, o link do sorteio, está aí na descrição, beleza, hoje é o último dia, para participar, muito obrigado, todo mundo que assistiu até aqui, não esqueça sempre, deixar seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda você não seja inscrito, eu estou soltando muitas vezes, quase todo dia, segundo vídeo, por dia, de Isaac, ou de One Shot, ou de algum outro jogo, então, recomendo que você assista, normalmente ele sai às 3 horas, então é isso, muito obrigado a todos que assistiu, valeu, falou, até o próximo vídeo.